Mostra o que vai acontecer de se foder um pouco Que é o que já ta todo mundo esperando Não, vai mais pra trás, vai pra trás, vai pra cima Vai pra cima É que eu não sei se aguento preciso Acho que é 123 de cima Quantos? 113 Quanto que você tem? 57 Nossa, certinho Segura a mão Passa a câmera Ai meu Deus Oh Vinicius Não, dá pra filmar, dá pra filmar Tchau Tchau